Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês, que Deus abençoe, abençoe você, sua família, todos que estão no seu coração, como também aqueles que estão angustiados e aflitos, quaisquer que sejam. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo e equilibrado, que eu seja tão bom e alegre, que todos, quantos se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, Paizinho do Céu, e pedimos o mais precioso dom, qual o dom? O Espírito Santo. Com confiança pedimos, vinde Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. Enviai do céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E nós nos voltamos para a mãe de Jesus, nossa querida mãe, Jesus nos la deu como mãe, e pedimos que ela interceda por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Mãe da misericórdia, com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu, todos os santos, junto ao vosso santíssimo e dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz, e dizemos, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração, colocando-se nas mãos bondosas, misericordiosas de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, Senhor Jesus, confiamos em vós, e colocamos sobre a vossa proteção, nossa vida, nossa família, os que vivem e trabalham conosco, Senhor. Colocamos todos aqueles que estão aflitos e angustiados, colocamos aqueles que estão conosco em cada dia, também hoje, de modo particular, os que foram ordenados padres de um diácono, que Deus os abençoe, que Deus os ilumine, e que eles correspondam cada vez e sempre mais ao que Deus deseja deles, colocando-se nesse serviço aos seus irmãos, aos suas irmãs. Mas pedimos, Senhor Jesus, para eles, para nós, para todos, a vossa benção. Abençoai a nós, abençoai nossa família, mas abençoai também, Senhor, os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva-se o rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte à sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança, e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste final de semana. Paz e bem. Neste programa, de segunda-feira, até lá. Que Deus nos abençoe. Paz e bem. Para você, para a sua família.